Música E agora direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, clínica de cirurgia plástica. E hoje nós vamos falar um pouquinho do que a clínica oferece para vocês. Dr. Carlos, as pessoas têm aquela ideia errada que uma clínica como a clínica do Dr. Carlos Quiven, a gente entra e tem de andar na faca. Não é bem assim, não é? Esse é um assunto interessante, porque é muito comum as pessoas acharem que se a pessoa vai consultar com cirurgião plástica, obrigatoriamente o tratamento vai ser uma cirurgia. O nome da especialidade é cirurgia plástica, mas assim, existe uma série de tratamentos não cirúrgicos também. Todos os tipos de tratamento. Então, tratamentos faciais e tratamentos corporais existem, a gente divide os tratamentos cirúrgicos e os tratamentos não cirúrgicos. Normalmente, a melhor avaliação e quem vai indicar o melhor tratamento, em geral, é consenso, que é aquele profissional que faz as duas coisas. Com certeza. Que vai poder indicar o tratamento, vai poder indicar a cirurgia. Que é o caso da clínica química. Aqui a gente vai poder oferecer. Tem paciente que não quer se operar e de repente vai receber a notícia que deu um tratamento. Para aquele caso não é. Não precisa fazer a cirurgia. A melhor educação não é a cirurgia. Ou a cirurgia não vai atingir o objetivo esperado. E para aquele tipo de problema, o melhor tratamento vai ser um tratamento estético, um tratamento corporal, um tratamento facial. E que ela pode fazer aqui também. Ela pode ser feita aqui. Então, assim, a gente tem todos os tratamentos. De pele, preenchimentos, tratamentos para o corpo, tratamentos para celulite, para fosciidez, para estria. Melhor tecnologia. Exatamente. Então, assim, muitas vezes o paciente tem medo de consultar porque ele acha, se eu for lá, eu vou me operar. E eu não quero me operar, ou não posso, ou não quero agora. Agora eu quero protelar um pouco a cirurgia, eu penso em fazer uma cirurgia daqui a alguns anos. Então, assim, existem várias opções. E num lugar onde existem todas essas opções, a gente vai achar qual é o melhor para aquele momento de vida da pessoa. Tem pessoas que às vezes querem se operar, não podem naquele momento. está com um filho pequeno, não podem sair do trabalho, não querem se submeter a um procedimento cirúrgico, querem um tratamento diferente. Então, a gente vai poder passar para cada região. Isso, às vezes, tem muitas pessoas que acabam consultando outras especialidades, com medo que se for a cirurgia, só vai ser cirurgia. Não é assim. Existe uma série de tratamentos que podem beneficiar os mais diversos problemas estéticos que a pessoa possa apresentar. Então, gente, assim, quando a gente pensa em fazer um tratamento estético, é super importante tu ouvir a opinião de uma pessoa que já tem experiência no assunto, que esteja habilitada para isso, não é? E essa pessoa vai indicar qual é o melhor tratamento. Nem sempre é a cirurgia, não é, doutor? A unha algumas vezes, não é? É, às vezes a gente até tem a ideia errada e tu consegue consertar de outra forma, não é? E às vezes a gente dá opções, tá? Às vezes existe a opção cirúrgica, nem se for outra opção. Que vai dar um resultado similar. E às vezes a gente pode evitar um procedimento desnecessário. É isso aí, muito obrigada. Hoje e semana que vem, doutor Carlos, está de volta conosco.